Não se fume o vosso coração, grande Deus, grande também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu curto e me adito, mas como vai parar nos dar, para que onde eu estiver, esteja em paz também. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 O Pai está querendo chegar até você Liberte-se desse mundo O Pai está querendo chegar até você Na casa do Pai eu quero te salvar Na casa do Pai está sempre volado Na casa dos Pai eu quero te salvar Na casa do Pai nãoueda mais ser zombies Na casa do Pai o Pai está sempre volado Na casa do Pai eu quero te salvar Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!